Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje compartilhando com vocês o que aconteceu aqui com uma das minhas plantas. Essa planta chegou semana passada, ela tá bem saudável, as folhas estão bem bonitas, mas a folhinha que tava crescendo, a mais nova, tava como se fosse uma mancha preta, vou mostrar pra vocês, meio já ficando meio, tá vendo, olha, melada já, mole, e olha só, tem como se fosse uma pegada de algum bicho, alguma coisa assim, ou queimou, alguma gota caiu de algum produto, e danificou essa folhinha, e ela só tava descendo, tá vendo? Tava descendo, e antes que chegasse no miolo, ainda mais que ela é do ápice, eu logo cortei, aí sempre me perguntam como eu faço, aí o que que eu fiz? Botei canela, com óleo de ninho, fiz uma pastinha, e vim aqui, e não é só jogar, gente, você tem que pegar e apertar mesmo, no lugar do corte, você esteriliza, né, a tesoura, vem no lugar do corte, e aperta, pra poder essa pastinha não sair, porque se você só bota a canela pura, assim, nesse lugar aqui que é difícil, né, logo vai sair. E aqui, aconteceu uma coisa muito estranha, que até hoje eu não tô entendendo o que que houve. Duas folhas começaram a amarelar, assim, tipo, do meio, assim, começaram a amarelar pro miolo, e de repente, as duas juntas na mesma direção, dessa haste aqui que eu cortei. Então, eu não sei se foi alguma coisa que entrou, apesar de eu ter colocado canela também, mas pode ser, né, alguma coisa pode ter entrado. Aí, o que que aconteceu? Eu cortei, né, fiz a mesma coisa, e tá vendo, olha, secou, tô até tirando aqui um pouquinho. Aí, secou, a folha secou normal, e é engraçado, porque não tem bicho, assim, uma coxoneira, nada, ela mesmo... Alguma coisa aconteceu com essa haste aí, alguma coisa penetrou. E aí, agora tá tudo bem, tá vendo? Elas secaram, foram até o caule, e isso foi assim, tipo, um dia pro outro. E aí, já tá tudo seca, e tá tudo certinho. Eu coloquei bastante, vedei aqui, bastante, e agora ela tá bem. Aí, o que que você faz? Você procura tirar, um dia pro outro, até isso aqui, né, cicatrizar, você não deixa molhar. Você vem com um borrifador, assim, com água mesmo, pura, e só molha as raízes. Só pra poder, né, não ter problema nenhum. Só molha as raízes, separado, deixa ela vir em um lugar separado. E só molha as raízes, mas deixa quietinha, de um dia até o outro, já, isso aqui já fechou. Aí, você pode colocar normal, se, né, for só esse tipo de problema. Que no meu caso aqui, já resolveu. Mas, como tava bem estranha a folha, eu logo cortei, pra não chegar no miúdo da planta. Isso aqui deve ter sido uma eventualidade, porque esse orquidário que eu compro, até pela internet, as mudanças são maravilhosas, são muito boas as plantas de lá. Mas, né, deve ter sido na viagem, apertou alguma coisa, quebrou, não sei. Alguma coisa aconteceu. E eu queria mostrar pra vocês também, aquela, aqui já é coisa boa, né, aquela sulfonite, sendo que tava com os botões, já começaram a abrir, faltam só mais doisinhos pra abrir. Olha, aqui, aqui, é bem complicado a luz, aqui, não tem a luz natural. É bem complicado de filmar, mas dá pra você ter uma ideia, tá, o tamanzinho da flor. Pro meu dedo. Ela é bem laranja, assim. Deixa eu ver aqui, ó, lugar. Aqui, acho que tá aparecendo melhor a cor. Olha, coloquei da minha mão. Ela é bem laranja, é uma laranja bem bonitinha. Ela é bem interessante. E ela é um pouquinho difícil também de, né, cultivo. Porque não pode ter encharcamento. Tem que, tá vendo, bem arejado mesmo. Olha só como que elas estão aqui. Elas vieram até nessa ripinha mesmo. Nessa treliçazinha aqui, bem bonitinha. Eu deixei, porque elas estavam bem enraizadas. E tá vindo até outras frentes aqui. Então, é uma planta bem interessante. Assim, pequena pra mim, no meu caso, que não tem espaço. Então, pra mim é bem legal. Outra planta aqui, que é diferente também. Que tá florida. Que eu queria mostrar com mais detalhe, assim, é essa daqui. Essa daqui é uma Dorotes. Pelórica. Puxei rima, se eu não me engano. Ela é uma planta que ela é parente da Phalaenopsis. Mas ela não é Phalaenopsis, né? Ela pode até ter cruzamentos e tal. Fazer hibridação. Mas ela não é a mesma espécie. E ela gosta, assim... Ela até pode ser plantada em terra. Ela é bem interessante, tá vendo? A folha dela é bem dura mesmo. E é bem firme. E ela vai crescendo. Tipo um caule, assim. Ela é mais alongada que a Phalaenopsis. Quando eu comprei, tava por aqui, assim, ó. Ela até meio maluquinha as folhas. Agora não. Já acertou. Já tá bem... Bem maior, né? Essa daqui... Olha. Ela deu as 16, 17 flores. Eu vou tentar mostrar melhor aqui. A flor dela tem um... Tem um lilás. Ela dá uma hache muito alta. Muito alta mesmo. Aí eu... Coloquei... Coloquei aqui, ó. Deixa eu ver aqui no branco aqui. Aí eu fiz até um tuturamento, coitada. Aqui, porque senão não ia cabelar, né? Porque tem mais de um metro essa hache já. Mas é muito bonitinha. Pena que não dá pra ver muito bem a cor. Lá tem um lilás, assim. É bem linda. Ela não é muito grande não, tá vendo? Olha. Ela é muito grande. Ela tem uns 4 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Mas ela... Ano passado eu dei umas 7 flores. Esse ano eu já dei umas de 16 aqui, pelo que eu contei. Então ela já deu bastante, né? Perto do ano passado. Mas como ela é pequena, ainda não dá pra ver muito bem. Assim, não fica aquele, né? Porque ela costuma até bifurcar. E depende também da idade da planta. Porque quanto mais ela vai dando hache, vai passando os anos, mais flores ela vai dando. Foi isso que eu percebi, né? Cada ano que passa... Quer dizer, só tem 2 anos agora, né? Que floriram. Mas cada ano que passa eu vejo que quanto mais velha elas vão ficando mais... Dando mais flores e mais haches. É bem interessante, assim. Tomara que dê bastante, né? Então tá, gente. Eu queria só compartilhar isso com vocês. Que às vezes as pessoas me perguntam, né? O que eu uso até pra adubação. Eu uso isso aqui, ó. Coloco um borrifado desse. Tem 1.200 ml. Coloco agora, né? Que eu vou adubar. Que é antes da floração. Agora é do outono. Eu vou colocar uma tampinha desse Forte Orquídeas aqui. Floração. Pra ver se tem uma diferença do ano passado e tal. Vou fazer um teste. Aí eu coloco uma tampinha, né? E borrifo nas plantas todas. E... Mas assim, depois que eu rego. Porque se você adubar antes, aí vem a rega e dá uma lavada também, né? E é interessante também, como é líquido, você não tá colocando um adubo muito forte. Porque uma tampinha dessa pra 1.200 litro não é tanto. Tá até bem diluído. Mas se você colocar sobre a planta e depois de... Antes de regar, pode ser que intoxique. Mas... Pode ser que não. Mas é melhor você adubar depois da rega mesmo. Pra poder o adubo ficar também entranhar aqui, ó. No meu caso, no cachepô, no substrato que você usar. E pra esses problemas que acontecem... Aqui, de casa, a folha tá machucada, amarelada. Eu geralmente ou corto, ou vou no local. Se for uma rodinha, eu coloco canela com óleo de ninho. E depois que seca, eu corto. Pra poder ficar acumulando água ali. Que vai ficar uma depressão, né? Vai ficar um buraquinho. Então, eu faço isso. Então, é isso aí, gente. Queria compartilhar como eu cultivo. Como eu cuido das minhas plantas. Tá bom? Bom dia pra vocês. Tudo de bom. Tchau. Tchau.